Bom galera, então vamos começar a montagem da nossa prateleira. Vou mostrar pra vocês a quantidade que a gente vai precisar de cada peça. Nesse sarrafinho menor a gente vai precisar de 20 peças. Qual que é a medida, Cunhado? Cunhado, nesse sarrafinho menor tem 50 centímetros. Esse outro sarrafinho aqui, ele é do mesmo tamanho da estante, que vai ser as tábuas, que é 2 metros e 20. Qual a quantidade que eu vou precisar, Cunhado? Esse aqui a gente vai precisar de 10 peças. Esse outro aqui, com 2 metros, a gente vai fazer os pés com eles, a gente vai precisar de 8 peças. E as tábuas de pinos, com 25 centímetros, a gente vai fazer na nossa estante com 50 de largura. Então a gente vai precisar de 10 peças dela, já gargada, aparelhada, com 2 metros e 20 também. Vamos fazer primeiro a montagem das 5 prateleiras, pra depois a gente fazer a montagem dos pés. Essa parte que tá pro lado de cima, tá vendo? Teoricamente ela vai ficar pro lado de baixo da prateleira. Então você vai achar, né, escolher o lado que tiver... Mais bonito, né, Cunhado? Menos bonito, pra falar a verdade. Menos? Ah, pra ficar pra baixo. É, porque ele vai ficar pro lado de baixo. Entendi. Então tá vendo que o lado tá tudo bonitinho, aparelhadinho? E esse lado aqui, ó, a gente vai pôr esse lado pro lado de cima, que a gente vai montar. Que depois vai ficar pra baixo. Isso aí, Cunhado. Esses dois, ó. Isso aqui, ó, ele vai dar sustentabilidade da prateleira, pra não morgar se a gente colocar muito piso. Não envergar, né? Não envergar. Morgar mesmo, né, Cunhado? Morgar, morgar é morgado. Tá bom, Cunhado? Vamos pegar os nossos pauzinhos, tá vendo, ó? Os menor, que é de 50. Teoricamente a gente vai ter que fazer um cortezinho nele. Mas eu vou te falar certinho o que a gente tem que fazer. E a gente vai dividir assim, ó. Certo. Mas antes da gente pregar, você lembra do pulo do gato, Cunhado? O pulo do gato de todo o móvel que você for fazer é o quê? Cola branca. Não fica com preguiça, passa a cola, Cunhado. E como é que chama essa cola, Cunhado? É uma cola especial? Não, Cunhado. É cola branca pra madeira. Vamos passar a cola aqui, onde a gente vai colocar a nossa madeirinha, ó. E só lembrando, essa tábua é pinos, Cunhado? Essa tábua é pinos, Cunhado. Passei, certo? Ó. A gente vai colocar ele no local, ó. Vamos vir com o pinador. Ah, Rodrigo. Não tem pinador. Prego, galera. É a mesma coisa. É que a diferença é que aqui o pinador é rapidinho. Mas o prego vai fazer o mesmo efeito. Vou virar a tábua, ó. E a gente bate o pinador, ó. E aí a gente vai vir colocando ele certinho, ó. É um preguinho, né, Cunhado? Isso, Cunhado. Ó, vamos mostrar pra você, ó. Tá vendo? E se o pessoal for pregar com prego normal mesmo? Tem que fazer com furadeira pra não rachar, alguma coisa assim? Ô, Cunhado. O pinos não tem necessidade, não. Você pode pregar direto. Agora, se for uma outra madeira mais dura, o correto é você furar antes pra poder passar o prego. Então, ó. E vem, ó. Pregando, ó. De fora a fora, ó. Aí a gente vem acertando a tapa. Fica bem certinho aqui, ó. Bom, galera. Então a gente já fez o primeiro lado. Agora a gente vai passar cola desse outro lado, ó. A madeira, quando ela vai secando, ela tende a abrir, né? A puxar. A cola não vai deixá-la fazer esse movimento. Ela vai colar mesmo a madeira na outra. Cola realmente é o fundo do gato. Não pode esquecer da cola. Bom, galera. Então a gente já colocou os dois sarrafos maiores. E agora a gente vai colocar o menor. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó. E vamos medir, ó. A gente vai cortar ele com 47.2. 47.2, ó. Agora, galera, a gente vai encaixar ele aqui, ó. Vamos lá pra sacola. Nos três lados. Tanto na tábua como aqui no pinto aqui do lado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Encaixou. Travou. Bate aqui. A única coisa que não pode ter de freguiça é de fregar, mano. Tem que fregar, né? Fregar na mão vai dar um trabalhinho mais. Vai ter um trabalhinho aí, cunhado. Mas é um mal necessário. Cara, cunhado, mas eu não quero pregar. Eu quero parafusar. Pode parafusar também. Bom, galera. Então o que a gente vai fazer? Depois que a gente feito esse procedimento, aí agora a gente vai colocar mais dois sarrafinhos no meio, só pra dar sustentação. Então, o acabamento que a gente fez, tá? Foi aqui na viva, tá vendo, ó. Mas tem a possibilidade, se você quiser também, né, de arredondar ela, se você tiver aí uma tupia. Ah, fica mais bonitinho, né, cunhado? Amor, amor, até agora. Da outra cara, né? É a situação do cunhado. Só suja um pouquinho, né? Agora a gente vai fazer a montagem do pé. Bora fazer a montagem lá? Galera, já estamos aqui na casa do cunhado, ó. Agora sim, cunhado. Chegamos. Agora vai, cunhado. Tá tudo aí, né? Então, nossas partilheiras desmontadas já estão ali. A gente vai pegar as nossas partilheiras, que são essas aqui, ó. E vamos medir o pé. O pé dela, ó. A gente vai deixar aqui, ó. Com 15 centímetros. A parte de cima. A gente mediu aqui. Cada partilheira nossa tem 6 centímetros e meio. Então, que jeito que a gente vai fazer essa divisão? Porque essa parte aqui tem 6 centímetros e meio. Isso aqui, ó. Ah, tá. 6 e meio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, aqui com 50. Então, aqui, ó. 50 centímetros. Aqui que vai ser o final da nossa partilheira. E depois, ela tem 6 centímetros e meio. Então, ela vem até aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa premisa partilheira. É onde vai. A segunda, no caso, né? Ah, entendi. Certo? A segunda. Depois, a gente vai vir medindo de 35 e 35. 35 aqui, vai ser o final. E com mais 6 e meio, ela vai dar... 41 e meio. 41 e meio, cunhado. Depois, a outra. 35. 41 e meio. E a outra, ó. Vai dar... No caso, tá dando... É... É... 44 e meio no total. Menos 6 e meio. Vai dar 38, cunhado. 6 e meio, cunhado. Como é pinos? Então, você pode vir direto com o parafuso. Ah, não precisa furar depois o parafuso, não. Isso já vai direto. Direto o parafuso. Eu peguei parafusinho com 4 centímetros. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr o outro sarrafo virado. Imitando uma cantoneira, cunhado. Beleza? Então, é uma coisa simples. É uma coisa mais sofisticada, né? É, é. Imitando a cantoneira. E aí, a gente precisava de um esquadro. Pra gente colocar no esquadro. Se você for igual aqui no Cunhado na obra e não tiver o esquadro na hora. Gente, tijolinho, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Chegou do lado. E vem. E coloca primeiro, ó. Colocado primeiro, já vai firmar. Onde que vai bem na junção entre os dois sarrafos que vai fazer a nossa cantoneira. Cantoneira, né, Cunhado? Feito isso, galera, ó. Já vai firmar, ó. Um só. E agora a gente vai fazer de fora a fora todos eles. E essa parte num prego aqui? Parafuso. Sim, sim, Cunhado. Aí, o que que vai fazer? Tem que virar depois. Esse aqui vai ficar solto, né? Ele vai segurar, esse aqui vai segurar ele, teoricamente, né? Que a gente já colocou o primeiro parafuso aqui, né? Uhum. E colocou o outro segurando ele. Ah, tá. Então, na hora que a gente levantar o pé, a gente coloca dois parafusos nele depois. Entendi. Mas aí, na hora que a gente levantar a nossa prateleira. Entendi. E vou colocar um bem em cima da tábua. Ah, tá. Certo? Eu vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz de cá, vou fazer de lá. Para a gente ter o suporte para vir colocando os outros de fora a fora. 15 centímetros que a gente colocou o primeiro, certo? Ó, 15. Vou pôr 50 aqui. Vou fazer só essa medida por enquanto, para a gente fazer o resultado. Mesma coisa, né? Mesma coisinha, ó. Já travou. Tá vendo? Agora a gente vai colocar a segunda prateleira nossa aqui. Tem que gravar, tem que ficar ajudando ainda aqui. Ah, não, foi lá que a gente fez. Que é a raiz. Que é a raiz. Que é a raiz. Fazer tudo aqui. Bom, galera, tá precisando de patrocínio aí, se tiver alguém interessado. A gente vai patrocinar o canal, né? Nome e-mail para nós. Bom, galera, já colocamos as primeiras prateleiras e as primeiras cantoneiras. Vamos fazer a medição. 15, 50, né? De fora a fora. Mas precisa marcar, Cunhado? Ou é só que você tem as medidas aqui? O bom de você marcar é que, às vezes, né? Pode acontecer, ela sai um pouquinho fora. E vamos dar uma medidinha, eu gosto de medir. É bom medir, né, porque às vezes isso daqui também vai pra lá ou vai pra cá. Esse aqui, por exemplo, tá um pouquinho, ó. Tem que deixar um pouquinho pra lá, ó. Aí, Cunhado, agora eu preciso de ser bem junto. Produção? Produção? Por favor de Deus, hein, Cunhado. Fica ajudando aqui, vai. Bom, Cunhado, fizemos desse lado, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tá vendo, Cunhado? Ó, mostra pra galera, ó. Cunhado, aqui tá 35, ó. Eu tô pegando essa base de baixo, ó. Então, ó o tanto que tá diferente. Por isso que é bom dar medidinha. Feito agora a parte de cima, a gente vai levantar ela e vamos colocar, parafusar o embaixo, onde que a gente não parafusou ainda. Nossa senhora. Vamos lá, Cunhado, vai. Nossa senhora, por que tamanho de negócio aqui, bicho? Eee, Cunhado, olha que estante. A gente vai pegar e parafusar a parte de trás que a gente não colocou. Ô, Cunhado, e me diz uma coisa, quanto ficou de só de madeira? Cunhado, ótima pergunta. É, lá na madeireira do Afonso, vamos fazer um Cunhado, a Merchan, né? Merchan, já vai, né? Lá na madeireira do Afonso, ficou em média, todas as madeiras já prontas, ficou em 430 reais. Eu gastei 100 parafusos agora para colocar. Então, você vai fazer essa estante aí, em média de 450 reais. Isso, uma estante desse tamanho aqui, de ferro, ia custar aqui uns mil, mil e duzentos reais, mais de mil, né? É, mais ou menos. Então, dá para dar uma economia legal, né? Bom, Cunhado, então, acabou o nosso estante, terminou. E agora, o Cunhado vai dar uma lixada, né, Cunhado? E dá aquela invernizada. Que acabamento que eu posso fazer aí, Cunhado? É pinos, né? Aqui é pinos, Cunhado. Você pode passar antes a seladora, se você quiser, fica mais rápido. A seladora, ela seca mais rápido. Você passa a mão de seladora, depois de umas duas horinhas, você pode vir e passar a mão de verniz direto. Aí, o verniz pode ser a cor que você quiser. Em color, para ficar da cor da madeira, mogno, embuia. Aí, o critério teu aí. É, aqui ficou o nosso estante, mas vem cá que eu vou mostrar, galera. Não, não interessa, vai ter que mostrar a bagunça que estava o quarto. Vem aqui, vamos mostrar. Agora, vamos organizar isso aqui, Cunhado. Dá uma olhada. É por isso que eu fiz a estante. Vamos colocar aquela beliche ali, aquela estante. Aquela estante ali, vai ficar tudo organizado. Nossa, a estante organizadora está no lugar. O Cunhado quase morreu do coração para ajudar. Eu vou colocar aqui, meu Deus. Tudo certo, Cunhado? Pesado, hein, Cunhado? Vai ficar tudo organizadinho, Cunhado? Agora, beleza. A caixa deu certinho. Vou colocar outras coisas. Aí, cabe a minha casa inteira aí. Praticamente, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que foi legal para você, interessante. Então, dá aquela força. Compartilhe com a galera, com os amigos, com os primos, com os cunhados. Compartilhe aí. Dá aquela força para o Cunhado na obra. Toda semana tem vídeo novo. Então, ativa o sininho do YouTube, beleza? E... Valeu, até a próxima! Ainda tem para dormir aí, né, Cunhado? É, Cunhado. Agora sai que você não vai quebrar a minha arma. Aí, ó. Posso brigar lá em casa. Não vai quebrar a minha... Não vai quebrar, não. Ih, filho. E fui eu que fiz.